Conheça o novo maior avião de passageiros do mundo que começa a voar a partir de 2025, o Boeing 777X. Trata-se de uma nova série da família Boeing 777, que está atualmente em desenvolvimento. Terá novos motores, asa de material composto e tecnologias do Boeing 787. O novo Boeing será o maior e mais eficiente avião bimotor do mundo. Com novos avanços em aerodinâmica e motores, o veículo oferecerá consumo de combustível e emissões 10% menores e custos operacionais 10% menores que a concorrência. Com capacidade de até 426 passageiros em duas classes, ele usará motores G e 9X da General Electric, os maiores e mais potentes motores de aeronaves comerciais já construídos. E você, conhecia esse novo gigante? Música Música Música